Queridos, tudo bem? Que quem for é o Roberto, estou aqui de novo com mais um gameplay e hoje eu vou trazer um jogo de celular que eu não sabia que existia, descobri isso recentemente, que é o Sonic All Star Race Transformers, só que é versão para celular. Vocês devem se lembrar de há muito tempo atrás, eu fiz um gameplay e nem tinha Fiscana na época, que era esse jogo para aqueles 360 né, aí esse jogo é uma versão meio que Pocket, descobri isso por acaso, eu vou pegar aqui uma das fases principais, que é a primeira logicamente, e vou mostrar para vocês aqui como é o jogo, é exatamente o mesmo, a diferença é que ele está portado para celular, Ele é um jogo gratuito, tem tanto para iOS como o Android, eu não sei se tem para o Windows Phone, acredito que não, até o momento desse vídeo eu não encontrei nenhuma informação sobre, mas o jogo é interessante cara, pelo fato de ser exatamente o mesmo, a diferença é gráfica, lógico, no seu ar ele fica muito mais bonito do que olhando uma tela, eu por acaso estou encarando aqui, mas ok, vamos começar aqui, 3, 2, 1, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! o jogador que me entregue o cara sei lá mas é muito com ele é que isso aqui é uma alternativa para você que gosta de um Mario Kart teve aí um surto uma vontade de comprar um Wii U para jogar Mario Kart 8 ou 1310 tem isso aqui com seu celular você joga multiplayer local você joga online é de graça entendeu Pô melhor ainda que é de graça então você fica jogando tem as paradas pagas também mas tipo nada que você se esforçando você não consegue comprar é consegue conquistar manualmente só que as pistas são bem mais curtas aqui duas voltas aí só o primeiro a única dificuldade de aprender a jogar na tela agora agora foi e ganhei ok é uma última coisa vocês perceberam né tipo não fica alternando entre é movimento em terra água e por aí mais então povo ficarei por aqui essa é minha dica para você sony que a gente cega alçar o racing transforme para celular tem para iPhone tem para iPad tem para Android celular Android tablet tem para tudo isso de graça tem para ver se opaca também mas isso aí fica a seu critério ah não acho que o jogo travou não apontou acertando o telefone ok então pessoal fica aí por aqui um forte abraço se você gostou dessa dica dê seu like ok comente aí embaixo se conheceu nosso jogo se você conhece outros jogos do gênero tem uma alternativa Mario Kart para celular e de graça tá fica aí e se inscreva no canal se você não conhecia compartilha suas redes sociais que isso ajuda demais nosso trabalho valeu eu ficarei por aqui fui e até o próximo vídeo e 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